Fala, galera! Beleza? João Caetano aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E pessoal, hoje a gente está muito empolgado, muito animado, porque pela primeira vez iremos testar a nossa nova piscina de 13.000 litros que a gente comprou na semana passada. Só que infelizmente estava um frio do caramba. A gente não conseguiu nadar, não conseguiu usar. Então hoje pela primeira vez iremos testar a nossa piscina, né Paty? É, João, mas eu vou contar pra vocês. É verdade que hoje está parecendo que está sol, está calor, mas não está não. Só está sol, porque essa água aqui está congelando. Está trincando, gente. Então pra provar pra vocês que está realmente muito gelado, eu vou pedir pro Gabriel pular na piscina. Gabriel, vamos lá. O famoso cobainha, né? É, o famoso cobainha. Isso aí, vai. Pula aí, velho. Meu Deus, não está muito gelado. Eu imagino... Nossa, está trincado. Gente, está um sol, só que não está calor. Está frio, entendeu? Mas enfim, gente, antes da gente começar o desafio que é o último que sair da piscina vence. Ganhar um prêmio no final do vídeo, vai receber uma premiação. Quem conseguir ficar mais tempo dentro da piscina... Eu quero falar pra vocês do meu livro que eu vou lançar agora dia 4 e 5 de setembro no Rio de Janeiro. Então cariocas, quero encontrar todos vocês lá na Bienal do Livro. Essas informações estão aparecendo aqui na tela. Se você é carioca, quer me conhecer, quer tirar uma foto comigo, quer comprar um livro, tem um autógrafo meu. Garante a sua senha. Só são 300 senhas, quero ver todo mundo lá. E também clica no gostei, velho, porque a meta desse vídeo aqui é 100 mil likes. Então estoura esse vídeo de like se você quer mais um vídeo como esse. Também se inscreve no canal, porque é vídeo novo todo dia. A gente está rumo a 7 milhões de inscritos. Compartilha o canal com algum amigo que a gente vai chegar muito rápido. E sem mais delongas, podemos começar o desafio, porque eu estou ansioso pra testar essa piscina aí. Bora. Cara, eu vou ser o primeiro a entrar na água. Estou muito gelada. Mas fazer o que? O que a gente não faz por vocês, né? Cara, eu nem entrei. Eu ainda nem entrei na piscina. Meu corpo já está congelando, tá? Vai, Patrícia. Então, gente, eu vou entrar daqui a pouco. Você vai deixar pra mim? Não, não posso. Pera aí, vamos fazer o programa de alfabeto? A, B, C, D, E, F, G, H e J. J. Vai, mano. Depois da mãe L. Ah, já me arrependi. Pelo menos tem uma parte ali de sol na piscina. Tua perna vai ficar congelada. Sério, velho? Ai, pessoal do céu. Sabe o que é mais ruim? O desafio só começa quando todo mundo entrar, entendeu? O tempo que eu estou aqui, eu estou perdendo tempo. Tá congelando. Nossa, minha perna tá congelando. Tá muito gelado. Que isso, velho? Meu Deus, tá muito gelado. Tá muito gelado. Não, você não tá entendendo. Tá muito gelado. Gente, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu só entro na piscina por vocês. Porque eu devo ter essa pra entrar na piscina. Vai, vai, vai. Mãe, não. Você não tá entendendo. Pessoal, é sério. Eu queria estar fingindo. Mas eu não tô. Sabe o que eu acho que tá tão gelado? Porque a gente colocou... Meu Deus! Tá muito gelado. Porque a gente colocou o gelo seco aqui na piscina. Tem ainda, né, Paty? Não dá pra esquentar. Jogar água. Gente do céu. Tá muito gelado, velho. Então, gente, eu vou controlar o tempo de vocês, beleza? Vai congelar. Vai congelar meu pé, velho. Fica se mexendo. Fica se mexendo. Fica se mexendo. Vai logo, Paty. Ai, ai, ai. Cara, vai congelar meu pé. Tá muito gelado, velho. Parece que tem gelo aqui dentro. Apure, Paty. Tem que entrar de uma vez. Porque se a gente pensar, a gente não entra. Tá muito gelado, velho. Parece que vai congelar os pés. Eu tô congelando meu pé. Gente, eu não vou aguentar. É sério. Eu não vou aguentar. Gente, eu queria estar exagerando. Mas eu realmente não tô. Você vai sair já, mãe? João, eu não tô aguentando. Desculpa. Muito exagerado. Muito exagerado. Não é exagero. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas eu não tô aguentando. É sério. Parece que vai petrificar o pé, velho. Parece que vai congelar e não vai sair mais do lugar. Gente, tá muito gelado. Você já desistiu mesmo? Eu desisti. Eu não aguento, João. Ai. Tá doendo meus pés. Tá doendo. Tá doendo. Olha meu pé. Tá vermelho. Olha isso aqui, velho. Cara, como que o Gabriel não ficou, mano? Eu queria estar muito exagerando. É sério. Eu juro por Deus. Por Jesus que parece que vai congelar o meu pé. Tá doendo. É sério. Tá doendo de tão gelado. Eu acho melhor vocês não ficarem. Não. Não tem como. É o desafio do vídeo, velho. Vamos decidir o prêmio aqui só pra ver o que a nossa mãe perdeu. O que vocês acham? Mil reais pra gastar no shopping do jeito que quiser. Ganhei. Pode sair, Jessica. A mãe já perdeu. Não, eu perco mil reais. Cara, não adianta, cara. Eu sou um pinguim, velho. Você quer perder o mil reais? Não, mas eu tô com frio. Não, agora eu acho que já tá começando a ficar tranquilo o meu pé. Não, meu pé tá congelado. Gente, é sério. Eu sair daí, meu pé parece que tá pegando fogo agora. Tá doendo pra caramba meu pé também. Sabe por que a gente colocou gelo na piscina? Pois é, eu acho que é isso. Porque tipo assim, a gente jogou muito gelo seco aqui dentro e provavelmente a água ficou muito gelada. E como a piscina a gente colocou embaixo da sombra, então o sol não esquentou, tá ligado? Ou seja, a água tá gelada desde aquele dia. Ainda mais que essa piscina aqui, ela é meio que térmica. E por cima ainda a gente colocou uma lona pra proteger de cair chuva, de cair folha, enfim. Ou seja, toda a água gelada ficou concentrada aqui dentro. E tipo, meu pé eu não tô nem sentindo mais. É sério, gente. Eu não tô exagerando. A Patrícia pelo jeito já tá pensando em sair, mano. Tá pensando em sair mesmo, Paty? Tô, tô pensando, sério. Tipo, eu não tô sentindo mais minhas pernas, sério. Não tô sentindo. Mas só no comecinho. Não tô sentindo nem minhas pernas, nem meus pés mais. Não dá, você que decide. Vai sair? Eu não sei. Mil reais? É. Vou esperar mais um pouquinho. Entendi. Gabriel, você tá de boa mesmo, cara? De boa. Por que você não mergulha então? Olha isso que desanima a gente. Tem pessoas falando que tá de boa, entendeu? Eu não tô sentindo. Mas eu acho que já congelou. Eu não tô sentindo meu pé. Acho que já vou ter que amputar meu pé já, Paty. Gabriel, se fosse você dar um mergulhinho aí pra mostrar o quanto de boa você tá. Sério? Sério. Você quer que eu dê mesmo? Você vai mergulhar mesmo? Eu não acredito. Mentira. Não dá licença, Paty. Ué, faz pra cá. É porque ele tá querendo ficar no sol, Paty. Entendeu? Vai. Mentira, eu não quero dar mergulha não. Não quer mergulhar? Não. Paty, vocês tem coragem de mergulhar? Não. Eu também não. O que ganha se mergulhar? Ganha a moral com o pessoal do canal aqui. Divulgação no meu canal pode ser? Pode ser. Gostei. Se o Gabriel mergulhar nessa água trincando, gelada pra caramba, vocês vão ter que se inscrever no canal dele. Mas só se ele tiver coragem. O canal dele tá aqui na descrição, beleza? Você quer inscrito ou não quer, Gabriel? Ah mano, então. Pior que um dia eu não tô precisando muito, sabe? Como não, velho? Gelado, né? Não, gelou até o meu cérebro agora. Paty, você sabe o que a gente tinha que fazer? Uma maratona pro Gabriel chegar a 1 milhão de inscritos. Imagina ele com 1 milhão. Com quantos, Gabriel? Eu tenho 330 mil. 330 mil. Imagina chegar a 1 milhão. Seria da hora, hein? Então, pessoal, como combinado agora que o Gabriel mergulhou, vocês vão ter que se inscrever no canal dele pra gente chegar a 1 milhão de inscritos. Ajuda ele. Vamos ver todo mundo aqui se inscrevendo no canal dele. Ele tá postando um vídeo direto lá de Fortnite. Muito legal. E logo, logo ele vai postar um vídeo comigo lá. Então se você quiser ver, se inscreve no canal dele aqui. Ô, João. Oi. Sabia que é melhor mergulhar do que ficar aqui? Sério? Porque quando você mergulha, você fica acostumado com o gelado. Você sobe, parece que tá muito quente. Sério? Sim. É porque o pessoal, eu acho que eles devem achar que a gente tá mentindo, velho. Mas pior que não tá mentindo. Porque tá um solzão gigante aqui, né, Paty? Gente, não tem noção, é sério. Mas tá muito gelado. Mas agora eu meio que já acostumei, sabia? Não. Não pode. E daí você vai tirar o teu corpo daí. Não tirei, ó. Tá aqui, ó. Pronto. Não, mas a coxa dele tava até aqui submersa. Ah, então tá, sua chata. Só porque você não teve a mesma ideia que eu, né? Aham. Ué, desanimou já, João? Tô cansado, mano. Você é louco. Tá aqui uma hora já. O que é isso, Patrícia? Ah, você viu isso aqui? Eu não podia sentar, mas ela pode. É, você não podia sentar porque não tava na coxa. Ela tá só com o pezinho, velho. Mas sério, eu tô muito cansada. Então sai, ué. Sai. Eu vou sair. Vai sair? Vou. Não tô aguentando. Meus pés estão doendo, minhas coxas estão doendo. Eles estão gelados. Tchau, tchau, hein. Aqui é time dos homens. Chega aí, Gabriel. Os homens mandam na parada aqui, ó. As mulheres aqui, ó. As mulheres no caso aqui de casa. Vocês meninas. Eu gosto muito, tá? Mas no caso das mulheres aqui, ó. Não representaram um time feminino. Aqui é o time dos homens. Ai, gente, me desculpem decepcionar, mas eu tive que sair. Sério, eu não tô sentindo os meus pés. As minhas coxas estão ardendo, sério. Não é brincadeira. A água tá muito gelada, tá congelada. Eu vou sentar no sol, me esquentar um pouco e daqui a pouco eu vou ter que entrar tomar um banho quente pra ver se meu pé começa a voltar sangue nele. Porque a sensação que eu tenho é que não tem sangue nenhum nos meus pés. Gente, como vocês podem ver, eu já tô aqui dentro. Já botei um roupão, tirei aquela roupa molhada. Porque, sério, gente, vocês não tem noção. Não é brincadeira. Tá muito gelada a água mesmo. Eu tô muito preocupada, porque os meninos já estão ali já faz bastante tempo. E agora, como tá interdecendo, tá caindo a temperatura. Então eu tô ficando mais preocupada ainda. Mas, olha, pelo que eu tô vendo, ninguém vai ceder. Então vamos ter que esperar pra ver quem vai ganhar essa. Bom, gente, eu tô realmente preocupado com o Gabriel. A gente já tá dentro da piscina há 3 horas e meia. Ou seja, não parece que ele vai desistir tão cedo porque, obviamente, ele quer ganhar o prêmio. Só que eu tô preocupado porque ele tá reclamando de dor de cabeça. Ele tá reclamando que tá doendo o corpo dele porque a água tá realmente muito gelada. Só que, tipo, ele não vai desistir. Eu tô preocupado com o meu irmão. Então eu acho que eu vou ter que sair. Ele tá tossindo e tudo. Será que eu faço isso, velho? Porque se eu ganhasse, eu pelo menos não precisaria dar o dinheiro pra ninguém. Eu vou tentar pressionar ele um pouquinho pra ver se ele desiste. Se ele não desistir, aí eu mesmo saio. Aí, Gabriel, bora desistir, mano. O quê? Não, né, velho. Não vai sair? Eu não. Mas você não tá com dor de cabeça? Não, mas fazer o quê, né? Quero ganhar o prêmio. Tá. O quê? Tem que decidir. Um dos dois vai ter que desistir aí. Gabriel, sai, Gabriel. Você tá reclamando de dor de cabeça. Eu tô preocupada com você. Eu também tô preocupado com ele, mãe. Ele realmente não tá bem. É claro que ele não tá. Pois eu tô sentada e tô vendo ele. Tá, Gabriel, vamos fazer o seguinte então. Vamos dividir? Vamos então. Divide. Sem zoeira, sem sacanagem. Tá? Tá. Divide metade, metade. Então bora. Bora sair. Ó, eu falei, hein. Sem trollagem, sem zoeira. Pode ser? Então sai primeiro você pra mostrar que é verdade. Não. Ó, eu tô confiando em você. Pode confiar, eu não vou... Segura a escada pra não cair. Parece que alguém ganhou. Não, nem vem. Mentira, não. Você falou que não ia dividir. Vamos dividir? Vamos? Tem certeza? Sim. Tá. Bom, gente. Agora a gente vai sair comprar os presentes pro Amigo Secreto, que é um vídeo que a gente tá fazendo. E provavelmente esse dinheiro que a gente vai dividir, que é a premiação, vai ser utilizada pra gente comprar os presentes. Beleza? A gente dividiu. Sério? Aham. Ah, foi bom. Porque dia que você tava congelando, você não tava preocupada com você? Sim, a gente decidiu dividir. Eu não tô sentindo as minhas pernas. Olha os pelos das minhas pernas, eu não tô sentindo nada, eu juro, gente. Não é exagero. Pega uma torta pra mim, mãe. Eu juro, eu não tô sentindo a minha perna, gente. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quero ir lá dentro e tomar um banho muito, gente. Vai lá tomar, vai lá tomar. Fica bom, Tati. Valeu, mano. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, clica demais no botão do like. Esse vídeo aqui era mais pra gente passar um tempo em família mesmo. Hoje é quarta-feira, então toda quarta-feira a gente passa um tempo junto. Não se esquece, pessoal, do Rio de Janeiro que eu tô chegando aí dia 4 e dia 5 de setembro na Bienal do Livro. Espero que vocês tenham gostado da piscina. Esse vídeo mesmo foi pra gente entrar, se divertir. Se você gostou do vídeo, por favor, clica no gostei. Se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Eu vejo vocês amanhã. Valeu, falou e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.